E... fala aí, galerinha! Seja bem-vindos a esse maravilhoso e lindo canalzinho, rapaz! Eu tô aqui com um convidado especial. Fala aí, Guga! Fala, galerinha! Beleza? Guga Vegas Anato trazendo um vídeo com o Pivete aí hoje, rapaziada! Nesse vídeo, cara, eu vou tá fazendo um tutorial, cara, de como a gente tá fazendo a ração extraordinária. Então, cara, eu separei aqui um bocado de coisa pra gente fazer durante a gravação do vídeo. A primeira coisa é um anúncio. Me siga no Instagram aí, rapaziada! Na moral, véi, passa lá que é sucesso. Mas antes de começar o vídeo aqui, ó, você tem que ler essa placa que dá pra entrar na cozinha. É de ler. Pô, essa aqui é a minha cozinha, tá ligado? Ninguém cozinha com o meu cozinho. Ah, tá de sacanagem, né? Vou tá mostrando primeiramente a receita da ração extraordinária pra vocês. Vai tá passando agora aí na tela. A gente vai precisar de um ovo especial, cinco fibra, um mel, um láseros, dez major berry, água ou a gente faz no fogão industrial, tá ligado, entendeu? A gente precisa de água, no caso, se a gente for fazendo, é uma panela. Essa panelinha aqui, ó. Pra que a panela fica aqui embaixo. Panelinha de fazer tinta. É, naquela panelinha lá que quando tem evento a gente tem que fazer as paradas nela. Nessa daqui, ó. Então vai precisar de cantilho, aquela sacolinha, né? Vé, tem uma cobra atrás de você, pivete. Não, é meu pet. Uma cobra onde, velho? Ou então, rapaziada, a gente faz aqui num fogão industrial que ele tem um cano que passa por debaixo dele, que liga diretamente aí numa fonte de água. Que a gente faz aí as receitas diretona, cara. Então, beleza, velho. Agora eu vou falar o seguinte, os ovos que a gente pode estar fazendo, essa ração, é o seguinte. Ovo de Dainonico, todos os ovos de Wyvern, o Vod Wyvern, o Wyvern comum, o Crystal Wyvern, a gente pode estar fazendo. Mas tem que estar enxertado esses ovos, só lembrando. Esperolhas, que é aquele ovinho dourado, Google. Também não é todos os ovos do Esperolhas, tem que ser o dourado. Ovo de Rock Drake, ovo de Utyrano, Magmasauro e Maweng. Ou se... Pode falar. Fala aí, Guga. Mas o melhor é você estar começando, né? Que joga no... Tem que jogar no Valguero. Isso aí, meu. Sem fazer um galinheiro. Isso aí. E botar um monte de Dainonico, que é muito mais fácil. Então, rapaziada, o que acontece? A gente joga aqui no Valguero. Aqui no Valguero tem ovos de Dainonico espalhados pelo mapa. E a gente usa esses ovos aí pra poder fazer ração. Ô, Guga, vamos lá pra nossa farm de ovo de Dainonico? Bora. Vamos lá. Então, galera, primeiramente eu vou estar mostrando aqui a farm pra vocês. Se liga na farm. É um funil, cara, que a gente colocou várias fêmeas de Dainonico. A gente fez de dois andares. A gente não, né? Na verdade foi o mano Clevin. Inclusive, saudade de Clevin. I love you. A gente colocou aqui, cara, dois andares de Fêmea de Dainonico. E colocamos dois machos de Dainonico nessa farm. E aqui, ó. Olha pra cima. É ovo. Olha pra cima. É ovo pra caralho, meu parceiro. Ó. Um monte de galinha. Um monte, mano. Se o dragão vai aguentar? Aguenta, pô. Vambora. Entendeu? Sem falar, cara, que nessa área... Olha só, rapaziada. Nessa área aqui, ó, montanhosa do Valgueiro, cara, tem vários ovos de Dainonico espalhado. Ó, ali, ó. Aqui embaixo já vai ter um. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui embaixo já. Cara, eu vou tá mostrando aqui no mapa aqui, ó. Porque eu não tô com GPS, ó. Tchau. Sos puto. Opa, fala aí, meu parceiro. Tudo bem, velho? A gente tá... Vamos juntos? O Discord tava aberto. O Discord tava aberto. A gente tá gravando aqui um vídeo pro YouTube, velho. Foi mal, velho. Então, salve aí, meu parceiro. Opa, que turugom. Então, rapaziada. Tem esses ninhos aqui espalhados dos Dainonico por essa região montanhosa do Valgueiro, velho. Se vocês quiserem, a gente pode tá fazendo um vídeo de todas as localizações de ovos de Dainonico aqui no Valgueiro. Mas é simples, cara. É só vocês derem um rolê por aí. olhando que sempre onde é que tem Dainonico tem o... Todo lugar tem. É, cara. Isso aqui é... Tem todo lugar. Esse dia tava perto do castelo aí. Na meia floresta tinha... É, eu fico farmando, já, rapaziada. Quando eu não tenho um... Quando a farm lá acaba o ovo e eu tenho que fazer mais ração, eu fico farmando por aqui, cara. Então, é só vocês procurarem por aí que tem, né. Pegando aqui os ovos especiais de Dainonico. Tem que ser os ovos fertilizados. Não precisa ser fertilizado. Não precisa? Não. Caraca, cara. Então a gente pode bugar o Guga. Tem como bugar o Dainonico, pô. Tu pega o Dainonico, joga na Pokébola a fêmea e depois joga ela de novo. Aí ela meio que reinicia o spawn de ovo, tá ligado? Mas eu nunca vi o Dainonico botar um ovo sem ser fertilizado. Ele bota? Nunca reparei. Ele bota não? Ou ele coloca esse ovo aqui, ó, de rápido? Eu acho que ele bota o ovo de rápido, velho. É? Ah, então... Mano, eu vou fazer esse teste, rapaziada. Olha, se o Dainonico se serve o ovo comum, a gente pega um Iver, tá ligado? Joga o Iver e depois tira o Iver e ele fica cagando e bota no ovo, a fêmea. Aí dá pra bugar. Então, beleza, cara. Vamos lá. Primeiramente a gente tem que ter o Lazarus, cara. O que a gente tá fazendo essa... Eu já tenho o Lazarus pra caramba aqui. Então eu vou estar colocando a receita na tela aí pra vocês verem como é que faz esse Lazarus. É 5 batatas, 9 carne cozida, major berry, 2 narcóticos, 5 milho e água. Ou a gente faz aqui num fogão industrial. É, cara. Eu acho que o Dainonico, ele coloca esse ovo de rápido mesmo, né? Não, é. É bugado. Ou ele bota o... É. É que é um rápido, né? Principalmente é um rápido. É, ele é um rápido. É uma galinha. Só que é mais evoluído, né? Então, beleza, cara. Vamos estar colocando aqui os ovos. E vamos estar começando aí a fazer... Mas isso aqui vai mel, né? Se não me engano, né? Vai, vai mel. E a gente vai lá pegar. Calma aí, rapidinho. Porque o mel tem que ser o último, gula. Ele apodrece muito rápido. Vamos ver aqui. Pera aí. Fazendo ração. Ovo. Fibra. Fibra tem aqui, do lado aqui, ó. Então, rapaziada. A gente pega aqui, ó. Lazarus. Vamos estar jogando os Lazarus também. E vamos precisar de major berry, cara. Que é aquela frutinha... Major berry. É, aquela frutinha roxa. E tem major berry? Porra, tem pra caraca, mano. Caraca, tem um estoque. Tem, tem um estoque. Você buga também? Você buga também o tempo das... Pô, tipo assim... A fruta e a carne... Eu acho que não é preciso, tá ligado? Eu bugo leite de dragão. Leite de dragão é preciso. Leite de dragão... Aquele cristal do dragão... Pra gente poder fazer os dragões crescerem. Agora, pô, carne... O cristal não buga, não, Pivete. Não buga? Não. Que isso, cara. Ele tem influência no sal? Tem, não. Não tem? Ah, então ele não buga, não. Mas o leite de dragão é o bug. Então vamos lá, Guga. Vamos lá pegar o mel, que só tá faltando mel aqui, velho. A gente tá fazendo essa ração. Um dos lugares mais bonitos aqui. Esse é a plantação. É o que, gostou desse... Do mel aqui? Do mel. Fiz um local especialzinho aqui pra eles, velho. Eita, alguém tá pegando mel aqui, hein? E... Oi, mel. Hã? Oxe, cadê o mel? Ô, tu tá pegando, pô. Tem um, hein? Ah, tá. Tu que tá pegando? Não. Isso, não. Tem alguém pegando mel aqui. Ah, ô, Ruga. Vai lá na tartaruga lá fora e pega a flor rara e coloca aí pra mim, por favor. Ó, o mel. Tá melhor aqui dentro. Joga aí, joga aí, joga aí. É que eu já tá começando a fazer, rapaziada. Infelizmente, cara. Flor rara? É, flor rara. E coloca lá na escomema, né? Deve ser isso. Dá você em estoque de mel! Pô, pior que eu achei que ia ter mel pra caramba. É porque o mel também, se ficar muito tempo ali, ele reseta, viu, ali dentro. Ah, tá. Deve ter sido, logo na hora de gravar, pelo tempo de estar resetado. É, aí barro. Então, rapaziada, a gente conseguiu aqui fazer oito rações extraordinárias. Gente, a minha maior dificuldade aqui no mapa é conseguir ovo especial pra gente tá fazendo essa ração. Eu acho ainda mais fácil o ovo, viado. Tu acha? Eu acho que o mais difícil é o mel. Pô, mas o mel... Pra quem tá começando assim, é difícil, logo. Não, claro, mas você pegando todas as... Igual aqui, gente. A gente tem que comer pra caramba, mano. Uma comédia dessas cheias, tu colocou lá? As flor rara? Cara, eu tô subindo minha vida, se eu for ficar, eu vou morrer. Que isso, cara? É, porra, a abelha me sugou muito. Então, lá na geladeira lá de cima tem poção de vida. Cara, essa tartaruga aqui é muito boa. Ela farma muita flor rara e cogumelo rara. Eu roubei do Guga. Roubei do Guga, tá ligado, rapaziada? Eu não queria falar nada não, mas tive que roubar. Ah, ainda bem que você pegou mesmo, você não ia morrer de fome. Eu sei, pô. Por isso que eu peguei, porque eu tava morrendo. Pô, sacanagem, cara. Eu queria fazer uns cem, uns duzentos rações nesse vídeo. Mas tá bom. Vou botar, né? Cadê o meu? Fazer o quê? Pelo menos a gente fez o conteúdo, tá ligado? Isso que importa. Eu deixei, no caso, pra fazer essa parada nesse vídeo, porque eu tava querendo fazer, mano, as rações, mais de duzentos. Porque olha só essa aqui, Guga. Eu tô com duas geladeiras cheias de ovo, velho. Aí, ó. Duas geladeiras cheias. É, é só pegar e fazer as rações. Aí eu deixei pra fazer nesse vídeo. Mas, infelizmente, resetou o servidor. E quando o servidor reseta, reseta também aqui a escomer, mano. Então, deu bosta, velho. Pra gente finalizar, eu queria mostrar pra você um bicho muito especial, Guga. Que tem aqui no meu... No nosso laboratório. Que é isso daqui, cara. Ele... Ele é muito parecido com você, Guga. Por isso que eu coloquei o nome de Guga, tá ligado? A Guga. É, a Guga. É porque é uma fêmea. Aí, tipo... A barriga aparece, né? Então, é uma anta que só tá aqui no nosso laboratório pra fazer merda, tá ligado? Aí combina um pouco com o tio. Eu vou sacrificar ela agora. Ô, faz isso não, Guga. Faz isso não, Guga. Vou sacrificar ela agora. Ô, Guga. Faz isso não com a Guga não, cara. Tadinha dela. Eu tenho muito dó de fazer mal. Hã? Eu tenho muito dó. Vou deixar ela aqui. Então, rapaziada. Valeu. Vou ficando por aqui. Valeu. Forte abraço. E... Fui. Valeu, Guga. É, não, rapaziada. Um beijão. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, Júnior. Que participou indiretamente. O Júnior participou indiretamente do vídeo. Nem ficou aqui com a gente. Valeu, Júnior. Tamo junto, Fih. É nóis. Valeu, rapaziada.